Somos amaldiçoados. A bruxa existe. Ela amaldiçoou Shadeside. Ela possui as pessoas e transforma elas em assassinas para se vingar da cidade. Vai, vai, vai. Isso sempre se repete em Shadeside. Coisas ruins acontecem aqui. Ela é invencível. E a melhor opção é fugir desse lugar. Não! Alô? Alô? Alô?